Fala galera, eu sou o João e esse é o meu canal Humor Sem Limite Se você deixar o like nesse vídeo hoje mesmo, depois de você ver esse vídeo, sua mãe vai te dar 20 reais, véi Se você deixar o like, amanhã você vai achar mais 20 reais na rua E antes de começar esse lindo vídeo, eu tenho a presença especial dele, o Braulio que faz merda Uma salva de palmas pra ele, ele vai fazer uma linda poesia pra você Poema do Cocô Cagar todo mundo caga, cagar é a lei do universo Até Dom Pedro cagou, e cagando faço esse verso Por falar em cagar, viveu assim de repente, um troço curto e grosso E quase rasga o cu da gente Cagar é uma sensação profunda, o cocô bate na água e a água bate na bunda E essa semana, mano, estreou a novela As Aventuras de puta que pariu E ela gosta de fazer o jogo do Contente Você já tentou fazer o jogo do Contente na sua casa? Às vezes a gente tenta, né, mas não dá muito certo Aí essa tal de Poliana, mano, ela tem que tá sorrindo o tempo inteiro a novela, certo? Ela tá ganhando pra isso Se ela não sorrir, ela não vai ganhar, véi O jogo do Contente é você convencer a sua mãe que você sempre tá certo, véi Convence a sua mãe com esse jogo do Contente, véi Pois é, mano, é isso aí Uau! A água acabou, vagabundo Hã? Acabou a água Não tem água no fiche, não tem que fazer não, hein? Mãe, calma Não precisa se estressar desse jeito Você já pensou no jogo do Contente? Ó, esse aqui, ó A água acabou e tu tá aí, negócio de jogo do Contente Ai, minha toalha tá caindo Você parar e pensar, mano, esse jogo foi feito pra gente Pra gente pobre, tá ligado? Pra pessoas pobres Jogo do Contente é pra gente pobre Porque gente rica não vai pensar em Contente Porque, olha a situação Você tá na sua casa de boa Ah, vou tomar um banho Você vai lavar sua cabeça e o shampoo acaba Ah, vou pensar no jogo do Contente Mano, o jogo do Contente na minha época, véi Era ter 30 centavos pra comprar um chilite dos grandes, véi Isso sim era jogo do Contente Jogo do Contente na minha época, véi Na minha época eu falo como se eu tivesse 60 anos de idade Jogo do Contente pra pobre, véi É você reaproveitar as coisas, tá ligado? Isso todo pobre faz, véi O pobre Contente Você acaba o shampoo, você tem que reaproveitar Bota água dentro pra render, mano Jogo do Contente é você pegar o chinelo que quebrou E tacar um prego, véi Isso sim é jogo do Contente Que merda, hein Por isso que o canal não cresce, né não? E se você tiver curtido esse videozinho chato Deixa o like Se inscreva nesse canalzinho de merda E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau